Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo Ele me segue, aí a gente foi até o banheiro, ele me entregou o rachixe, entregou o dinheiro Falei, espacível, amodulho, espacível, amodulho, pegamos, fomos embora e fé com fé Caralho, mano E foi assim que eu comprei acho que umas quatro vezes rachixe com esse mano lá Que banco que era Que louco Não fala, cara Eu não sei que banco que era Mas o cara falava inglês Ah, você achou que o Bradesco não era inglês, que louco Falava inglês e é... Não, era tipo um banco conhecido, era um banco top, tá ligado? Banco AIG Era um banco brabo lá, tá ligado? Eu entrava dentro do banco, encontrava o comando dentro do banheiro dele Aí me dava o bagulho e eu... Mano Mano, que doido, velho Era tipo cena de filme, eu fui com... Teve um dia que eu fui com o Igor Benini, lá o que faz os memes do Desimpedidos, tá ligado? O Besguinho É, se ele fuma eu não sei Mas que ele foi comigo, ele foi Mas que foi uma coisa Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.